Agora, vamos ver quem vai se interessar por este pacote deixado na pracinha Ayrton Senna. Já tem mais de uma hora que o pacotinho tá lá, ó. O brasileiro é tão interessante, o povo brasileiro. Esse senhor, o jardineiro, ele chegou, passou por ali. Aí ele tá regando, regando, ele já lavou um banco, lavou outro. E o banco que tá o pacote, ele só rodeia. A impressão que dá é que ele nem olha direito, porque é um pacote que tá ali, que não é dele, agora ele olhou. Que não é dele, ó lá, ó lá, ó. E ele nem toca. E ele nem mexe. Já aconteceu isso uma vez com um livro. Deixei um livro num parque, ficando olhando, o Gabriel era pequeno. Ninguém chegou perto, durante horas. Até que a gente foi embora. Aí já deixei em outro estado. Não deu cinco minutos, a caixa se foi. Que tenha ido para um fã de Juliette. Eu ganhei, faz um tempão, uma caixa cheio de coisas da Juliette para divulgar a canção. As novas músicas. Peguei o disquete, ouvi música. Tem um amplificador das americanas, o Gabriel pegou para ele. Veio um chinelo, peguei para mim. Veio maquiagem da Avon, peguei para mim. Aí tinha uma foto da Juliette, a caixa e uns porta-copos, assim, com frases da Juliette escrito. Eu achei que, como eu já tenho muita coisa, ganho muita coisa, dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com os fãs. Fiz uma graça, fiz um carinho para os fãs. Só isso. Ao contrário do que parece que estou falando, eu não deixei o presente numa praça. Eu coloquei a caixa com duas coisas, três coisas. Uma foto da Juliette, uma camiseta, que nem cabia em mim, P. E esse negocinho de papel, de porta-copos. Só isso, gente. Eu quis fazer uma graça. Semana que vem eu vou deixar livros, tá? E esse negocinho de papel, de porta-copos.